Me Lembro Aquele Dia Quando Você Chegou Dizendo Friamente Que Tudo Acabou Dizendo Que O Amor O Tempo Já Gastou Que Era Tudo Rotina Que A Paixão Que Havia Há Muito Terminou Eu Pensei Nas Palavras Que Ia Lhe Dizer Mas Fiquei Em Silêncio Sem Saber O Que Fazer Parecia Mentira Custei Acreditar Mas Olhando Em Seus Olhos Eu Vi Toda A Verdade E Tive Que Aceitar Com Uma Lágrima Na Garganta Eu Vi Você Partir E Parecia Que O Mundo Inteiro Desabou Em Mim Com Uma Lágrima Na Garganta Eu Disse Adeus Mesmo Sabendo Que Iam Juntos Todos Os Sonhos Meus Todos Os Sonhos Meus Eu Pensei Nas Palavras Que Ia Lhe Dizer Mas Fiquei Em Silêncio Sem Saber O Que Fazer Sem Saber O Que Fazer Você Partir E Parecia Que O Que Fazer E Parecia Que O Mundo Inteiro Desabou Em Mim Com Uma Lágrima Na Garganta Eu Disse Adeus Mesmo Sabendo Que Iam Juntos Mesmo Sabendo Que Iam Juntos Todos Os Sonhos Meus Com Uma Lágrima Na Garganta Eu Vi Você Partir E Parecia Que O Mundo Inteiro Desabou Em Mim Com Uma Lágrima Na Garganta Com Uma Lágrima Na Garganta Eu Disse Adeus Mesmo Sabendo Que Iam Juntos No Rancho Fundo Vem Pra Lá Do Fim Do Mundo Onde A Dor E A Saudade Lembram Coisas Da Cidade No Rancho Fundo De Olhar Triste E Profundo O Moreno O Moreno Canta As Mágoas Tendo Os Olhos Rasos D'Água Pobre Moreno Que De Noite No Sereno Espera A Lua No Terreiro Tendo Um Cigarro Tendo Um Cigarro Por Companheiro Sem Um Aselo Ele Pega Na Viola E A Lua Por Esmola Vem pro Pintal Desse Moreno Desse Moreno No Rancho Fundo Bem Pra Lá Do Fim Do Mundo Nunca Mais Houve Alegria Nem De Noite Nem De Dia Os Arvoreiros Já Não Contam Mais Segredos E A Última Palmeira Já Morreu Na Cordilheira Os Passarinhos Que Invernaram-se Nos Ninhos De Tão Triste Essa Tristeza Enche De Trevas A Natureza Tudo Porque Só Por Causa Do Moreno Que Era Grande Hoje É Pequeno Pra Uma Casa De Saber Já É Tarde É Quase Madrugada Eu Não Dormi Com Você Com Você Meu Pensamento A Insistir Que Eu Não Durma Sem Me Falar Contigo Só Liguei Liguei Pra Te Dizer Que Eu Te Amo E Os Momentos Que Felizes Nós Passamos Se Morrer Irá Morrer Junto Comigo E Ao Dormir Sozinha Estiverem Sozinha Estiverem Seus Lensóis Abraça O Travesseiro E Pensa Em Nós Na Impressão Mirá Sentir O Meu Calor Vá Agora Já Que Eu Vim Posso Sonhar Sentir As Suas Mãos A Me Apagar E Vendo A Paz Desse Amor Como Pode Dois Seres Como Nós Viver Assim Eu Louco Por Você E Você Por Mim E Agora Tão Distante Sem Amor Vá Dormir E Sonhe Com Nós Dois No Paraíso De Mãos Dadas Caminhando No Infinito E Pra Sempre Desfrutando Desse Amor E Ao Dormir E Ao Dormir Sozinha Estiverem Seus Lensóis Abraça O Travesseiro E Pensa Em Nós Na Impressão Irá Sentir O Meu Calor Vá Agora Já Que Eu Vim E Posso Sonhar Sentir As Suas Mãos A Me Apagar Vivendo A Paz Desse Amor Levante A Cabeça Meu Bem Sente Aqui Comigo Vamos Conversar Qual A Razão Da Sua Mudança Eu Sempre Te Dei Amor E Esperança Tenho Mil Motivos Pra Te Perguntar Por Que Me Tratar Com Tanta Indiferença Você Mudou Da Água Pro Vinho A Maior Tristeza De Um Homem Caçado É Deitar Na Cama E Olhar Ao Lado Ver Sua Mulher Fugir Dos Seus Carinhos Me Olhe De Frente Quero Ver Seu Gosto Levante A Cabeça Levante A Cabeça E Fale Comigo Que Mal Que Te Fiz Para Merecer De Você Eu Castigo Não Vamos Tapar O Sol Com A Peneia Seu Olhar Me Diz Que Já Não Me Quer De Hoje Em Diante Tudo Vai Mudar E Eu Vou Te Chamar De Minha Ex-Mulher Por Que Me Tratar Com Tanta Indiferença Você Mudou Você Mudou Da Água Pro Vinho A Maior Tristeza De Um Homem Casado É Deitar Na Cama E Olhar Ao Lado Ver Sua Mulher Fugir Dos Seus Carinhos Me Olhe De Frente Quero Ver Seu Rosto Levante A Cabeça Levante A Cabeça Levante A Cabeça E Fale Comigo Que Mal Que Te Fiz Para Merecer De Você Eu Castigo Não Vamos Tapar O Sol Com A Peneia Seu Olhar Me Diz Que Já Não Me Quer De Hoje Em Diante Tudo Vai Mudar E Eu Vou Te Chamar De Minha Ex-Mulher Mãe, nome sagrado que a gente venera e adora Criatura que mais se ama depois de Nossa Senhora Vendo A Minha Mãe Paralítica E Sem Sinal De Melhora Levei Ela Confiante Ao Bão Jesus de Pirapora Um Velho Carro De Boi Saímos De Estrada Fora Passando Em Toda Viagem Perigos De Hora Em Hora Dormindo Nos Matareus Onde A Pintada Onde A Pintada Mora Mas Quem Tem Fé Neste Mundo Sofre, Cala e Não Chora Com Dez Dias De Viagem Com Dez Dias De Viagem Sem A Esperança Perder Do Alto De Um Espigão Ouvi Um Sino Ouvi Um Sino Gemer Eu Vi A Linda Paisagem Que Nunca Hei De Esquecer A Matriz De Pirapora Nas Magis Do Rio Tietê Abre A Porta Da Igreja O Meu Carro O Meu Carro Nos Conduz Levei Minha Mãe Nos Braços Ao Altar Cheio De Luz Ali Me Ajoelhei Fazendo O Sinal Da Cruz Vejei A Imagem Sagrada Do Abençoador Jesus E A Cura Milagrosa Deu-se Ali Naquela Hora Minha Mãe Saiu Andando Daquela Igreja Pra Fora Foi O Milagre Da Fé Falou Por Nossa Senhora Bendito Seja Pra Sempre Bom Jesus De Pirapora Amiga, Tenho O Coração Ferido Amiga, Tenho O Coração Ferido Não Me Quer Estou Perdida Estou Sofrida Estou Sofrida Chorando Dividida Num Beco Sem Saída Amiga, sempre existe uma esperança Você Tem Que Lutar Você Tem Que Lutar Por Esse Amor Não Desperdice A Sua Vida Não Se Vê Nunca Por Vencida E Se Tua Força Vai A Luta Por Amor O Que Vou Fazer Se Entrega Toda Todo Charité Inventa O Morro Quanto Mais O Tempo Passa Eu Quero Mais Contei As Lágrimas Tudo Vai Passar Estou Perdida Não Vem Ser Não Tem Saída A Paixão Tem Seu Prazer Mas Tem Ador São Coisas Do Amor Amiga, me Responde O Que Se Passa Será Que Ele Encontrou Outra Mulher Não É Mais O Mesmo Sua Indiferença Sua Indiferença Me Fere O Sentimento Não Vem Minha Presença Oh Amiga, pensa um pouco Tem Cuidado Quem Sabe É Uma Fásima Do Amor Quem Sabe É Culpa Quem Sabe É Culpa Da Rotina Há Tanto Sonho Que Termina Por Coisas Tão Pequenas Sem Valor O Que Vou Fazer Se Entrega Toda Tudo Charité Inventa O Morro Quanto Mais O Tempo Passa Eu Quero Mais Cortei As Lágrimas Tudo Vai Paz Estou Perdida Não Vem Ser Não Tem Saída A Paixão Tem Seu Prazer Mas Tem Ador São Coisas Do Amor Desirmado As Seu Prazer Ta Estou Mess�ara Me Ai Semana You Have Pointed em Don't Expedire If Absolutely cida Se me pergunta o que mais me agrada, o que faz morada no meu coração Ao pé da letra digo com certeza o que é a natureza lá do meu sertão Fogo de chão, cigarro de palha, rede na varanda, quebra, cochila E a passarada no lombeiro do dia, fazendo folia só pra me acordar Um bom cavalo pra correr, carreiro, uma vaca, leiteira para ordenhar Um riozinho no fundo da roça, quem é que não gosta às vezes de pescar? Um aguaiá com pouco de dinheiro, luz de candeeiro, rabo de tatu Chapéu de aba, largue, barba e cajo e também um laço bom de couro cru Faz muito tempo que eu vim pra cidade, mas felicidade não me acompanhou Tenho saudade do cheiro do mato, é mesmo de fato que feliz não sou Sem meu ranchinho lá no pé da serra, sem arar a terra para a plantação E a caboclinha que só se consola com a moda de viola e amor de pião Faz muito tempo que eu vim pra cidade, mas felicidade não me acompanhou Tenho saudade do cheiro do mato, é mesmo de fato que feliz não sou Sem meu ranchinho lá no pé da serra, sem arar a terra para a plantação E a caboclinha que só se consola com a moda de viola e amor de pião Este meu destino tem sido mundão Pois esta paixão nunca estava em meus planos Mas mora comigo já faz tantos anos A dança faz parte do meu cotidiano Gostar de uma ingrata foi meu grande engano Joguei com a sorte, foi de mano a mão Saí derrotado, mas eu não profano Não sei se é castigo do meu soberano Em caso de amor eu já sou veterano Mas estou agindo como um puritão Com a simplicidade de um interiorão Desta vez confesso que entrei pelo cano Meu coração velho é fraco e leveando Arruma remendo maior do que o pão Esquece que habita em um ser humano Escolhe uma ingrata e sou eu Que me dano As vezes arrei o meu borrão roando E saio sem rumo igual um cigão Um barco perdido no grande oceano Seguindo o destino do vento minuano Por ter me trocado por outro fulano O teu procedimento foi tão desumão Loirinha bonita, coração tirano Tu és causadora dos meus desenganos Vem cá, seu moço Vem cá, seu moço Nesta sombra do engazeiro Eu também sou brasileiro Seu amigo, seu irmão Deixe seu carro Deixe seu carro Na quebrada da estradinha Vamos dar uma voltinha Pelos trilhos do sertão Tá vendo, moço? Lá na copa da paineia Nosso sábio a laranjeia Seu cantar é tradição Escuta ao longe Escuta ao longe O cantar da cobroninha E a queda da biquinha Debruçando no brotão Ali adiante Aonde termina a mata Vou lhe mostrar a cascata E o azul da imensidão Você vai ver Uma posição de gado Quando desce encarrilhado Com destino ao ribeirão Depois da volta Você vai jantar comigo No meu rancho muito antigo Sob a luz de um lampião Leve contigo Leve contigo A beleza e os encantos Vai dizer em outros cantos Como é lindo o meu sertão Se a luz da minha Se a luz do céu Arqueba Se a luz do céu A luz do céu Amém. Era um rapaz, olhos claros bem azuis, andava só, com a gaita em sua mão. Ouça sua linda canção, olhos tristes no chão e caminha sozinho. Ouça a banheira tocar notas tristes no ar, é assim que perde amor. Caminha só, ninguém sabe de onde vem. Triste a tocar pela rua sem ninguém. Sente que uma lágrima vem, o seu rosto molhará. Como a chuva que cala, ouça a banheira tocar notas tristes no ar, é assim que perde amor. Caminha só, ninguém sabe de onde vem. Amém. Triste a tocar pela rua sem ninguém. Sente que uma lágrima vem No seu rosto mundial Como a chuva que cai Ouça a banheira tocar Notas tristes no ar É assim que perde amor Toca, toca só pra mim Toca, toca Eu não sei por que que a gente gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Esta vida é engraçada Pois a gente vive amando Sempre a pessoa errada Todas as vezes que amo Rezo tanto pra dar certo Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava Sempre me desiludia Não era o que eu pensava Meu coração é mesmo sem juízo Não sabe que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração às vezes me entristece Meu coração parece Que não gosta de mim Eu não sei por que que a gente gosta tanto de repente De quem não gosta da gente De quem não gosta da gente Esta vida é engraçada Pois a gente vive amando Sempre a pessoa errada Todas as vezes que amo Rezo tanto pra dar certo Mas eu sempre me engano Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava Sempre me desiludia Não era o que eu pensava Meu coração é mesmo sem juízo Não sabe que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração às vezes me entristece Meu coração parece Que não gosta de mim Mas eu sempre me engano Isso mesmo Eu acho que eu sei Que não gosta de mim Mas eu acho que o próximo Mas eu acho que nem suas as nem suas E a sua vez Eu acho que não está lendo Assimle de agilhar Não tem muita coisa E a sua vez Não tem muita coisa Nas estradas a rodar Meu destino eu vou traçar Na cabine do meu caminho Eu vou ouvindo muitas canções Nas suas letras e no seu som Pois na viola e violão Eu me ligo nessa estrada Vou correndo sem nunca parar Sou caminhoneiro, apaixonado Levo a vida, mas nunca amarrado Em cada cidade que eu paro Um amor eu deixo por lá A noite cai, ligo os paró Fiz o fim, mas sem forçar E as estrelas quando saem Encosto o poçante pra observar Sou caminhoneiro, apaixonado Levo a vida, mas nunca amarrado Em cada cidade que eu paro Um amor eu deixo por lá 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Um passageiro sacou de uma arma e sem piedade matou um ladrão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O seu destino Infelizmente Que eu não fiz Agora resta Legenda Adriana Zanotto O seu destino O seu destino Fica esta noite Noite como lembrança Legenda Adriana Zanotto 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 Se estou chorando com franqueza e credito Não é por ela, ao passado já não lido Igual a ave que retorna ao rio antigo Choro de alegre por rever velhos amigos Quem não sentiu o ar puro das campinas Quem não ouviu um berrante ensurdida Não viu a lua repulsado Pai cheiro, não sabe amigo Quanto é bom ser boiadeiro Não viu a lua repulsado Pai cheiro, não sabe amigo Quanto é bom ser boiadeiro Pai cheiro, não sabe amigo Pai cheiro, não sabe amigo Você chegou dizendo friamente que tudo acabou Dizendo que o amor O tempo já gastou Que era tudo rotina Que a paixão que havia há muito terminou Eu pensei nas palavras Eu pensei nas palavras Que ia lhe dizer Mas fiquei em silêncio Sem saber o que fazer Parecia mentira Custei acreditar Custei acreditar Mas olhando em seus olhos Eu vi toda a verdade E tive que aceitar Com uma lágrima na garganta Eu disse adeus Eu disse adeus Eu pensei nas palavras Que ia lhe dizer Que ia lhe dizer Que ia lhe dizer E tive que aceitar Com uma lágrima na garganta Eu vi você partir E parecia que o mundo inteiro Desabou em mim Com uma lágrima na garganta Eu disse adeus Mesmo sabendo que iam juntos Todos os sonhos meus Com uma lágrima na garganta Eu vi você partir E parecia que o mundo inteiro Desabou em mim Com uma lágrima na garganta Eu disse adeus Mesmo sabendo que iam juntos No rancho fundo No rancho fundo Vem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade Lembram coisas da cidade No rancho fundo De olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas Vendo os olhos rasos da água Pobre moreno Pobre moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro Tendo um cigarro Por companheiro Sem um astelo Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal Desse moreno No rancho fundo Vem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite Nem de dia Os arvoreiros Já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordilheira Os passarinhos Que invernaram-se nos ninhos De tão triste essa tristeza Enche de trevas a natureza Tudo porque Só por causa do moreno Que era grande Hoje é pequeno Pra uma casa De saber Que era grande Que era grande Que era grande Já é tarde Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você Meu pensamento Insisti Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei Só liguei Na impressão E já sentir o meu calor Vá Vá Agora Já que eu vim Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Desse amor Desse amor E você E você por mim Vá 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 Levante a cabeça, meu bem Sente aqui comigo, vamos conversar Qual a razão da sua mudança? Eu sempre te dei amor e esperança Tenho mil motivos pra te perguntar Por que me tratar com tanta indiferença? Você mudou da água pro vinho A maior tristeza de um homem casado É deitar na cama e olhar ao lado Ver sua mulher fugir dos seus carinhos E olhe de frente, quero ver seu gosto Levante a cabeça e fale comigo Que mal que te fiz para merecer de você o castigo Não vamos tapar o sol com a peneia Seu olhar me diz que já não me quer De hoje em diante tudo vai mudar E eu vou te chamar de minha ex-mulher Por que me tratar com tanta indiferença? Você mudou da água pro vinho A maior tristeza de um homem casado É deitar na cama e olhar ao lado Ver sua mulher fugir dos seus carinhos Me olhe de frente, quero ver seu rosto Levante a cabeça e falar com tanta indiferença? Que mal que te fiz para merecer de você o castigo Não vamos tapar o sol com a peneia Seu olhar me diz que já não me quer De hoje em diante tudo vai mudar E eu vou te chamar de minha ex-mulher Mãe, nome sagrado que a gente venera e adora Criatura que mais se ama depois de Nossa Senhora Vendo a minha mãe paralítica e sem sinal de melhora Levei ela confiante ao bom Jesus de Mirapola Um velho carro de boi Saímos de estrada fora Passando em toda viagem Perigos de hora em hora Dormindo nos matareus Onde a pintada mora Mas quem tem fé neste mundo Sofre, calado e não chora Com dez dias de viagem Sem a esperança perder Do alto de um espigão Ouvi um sino gemer Eu vi a linda paisagem Que nunca hei de esquecer A matriz de Pirapora Nas vagens do rio Tietê Até a porta da igreja O meu carro nos conduz Levei minha mãe nos braços Ao altar cheio de luz Ali me ajoelhei Fazendo o sinal da cruz Beijei a imagem sagrada Do abençoador Jesus E a cura milagrosa Deu-se ali naquela hora Minha mãe saiu andando Daquela igreja pra fora Foi o milagre da fé Falou por Nossa Senhora Bendito seja pra sempre Mão Jesus de Pirapora Amiga, tenho o coração ferido O homem que eu quero Não me quer Estou perdida Estou sofrida Chorando dividida Num beco sem saída Amiga, sempre existe uma esperança Você tem que lutar Por esse amor Não desperdice a sua vida Não se vê nunca por vencida Use tua força Vai a luta Por amor O que vou fazer Se entrega toda Tudo já me dei Inventa o mundo Tudo mais o tempo passa Eu quero mais Contem as lágrimas Tudo vai passar Estou perdida Não tem saída A paixão tem seu prazer Mas tem amor São coisas do amor Amiga, me responde o que se passa Será que ele encontrou Outra mulher Não é mais o mesmo Sua indiferença Me fere o sentimento Não vê minha presença Amiga, pensa um pouco Tem cuidado Quem sabe é uma fase má Do amor Quem sabe é culpa da rotina Há tanto sonho que termina Por coisas tão pequenas Sem valor O que vou fazer Se entrega toda Tudo já me dei Inventa o mundo Quanto mais o tempo passa Eu quero mais Contem as lágrimas Tudo vai passar Estou perdida Não tem saída Não tem saída A paixão tem seu prazer Mas tem a dor São coisas do amor São coisas do amor Se me pergunta o que mais me agrada O que faz morada no meu coração Ao pé da letra Digo com certeza O que é a natureza Lá do meu sertão Fogo de chão Cigarro de palha Rede na varanda Quebra, cochila E a passarada No roteiro do dia Fazendo folia Só pra me acordar Um bom cavalo Pra correr Carreiro Uma vaca Leiteira Para ordenhar Um riozinho No fundo da roça Quem é que não gosta Às vezes de pescar Uma guaiá com pouco de dinheiro Luz de candeeiro Rabo de tatu Chapéu de aba Largue, barba e cajo E também um laço Bom de couro cru Faz muito tempo que eu vim pra cidade Mas felicidade não me acompanhou Tenho saudade do cheiro do mato É mesmo de fato que feliz não sou Sem meu ranchinho Lá no pé da serra Sem arar a terra Para a plantação E a caboclinha Que só se consola Com a moda de viola E amor de pião Faz muito tempo que eu vim pra cidade Mas felicidade não me acompanhou Tenho saudade do cheiro do mato É mesmo de fato que feliz não sou Sem meu ranchinho Lá no pé da serra Sem arar a terra Para a plantação E a caboclinha Que só se consola Com a moda de viola E amor de pião Este meu destino tem sido o mundo Pois esta paixão Nunca estava em meus planos Mas mora comigo já faz tantos anos Até já faz parte do meu cotidiano Soberano Gostar de uma ingrata Foi meu grande engano Joguei com a sorte Foi de mano a mão Saí derrotado Mas eu não profano Não sei se é castigo Do meu soberano Soberano Em caso de amor Eu já sou veterano Mas estou agindo como um puritão Com a simplicidade de um interiorão Desta vez confesso Que entrei pelo cano Meu coração velho É fraco e leveano Arruma remendo Maior do que o pão Esquece que habita Em um ser humano Escolhe uma ingrata E sou eu Que me dando As vezes arreio Meu borrão roando E saio sem rumo Igual um cigão Um barco perdido No grande oceano Seguindo o destino Do vento minuano Por ter me trocado Por outro fulano Teu procedimento Foi tão desumão Loirinha bonita Coração tirano Tu és causadora Dos meus Desenganos Desenganos Vem cá seu moço Nesta sombra Vingazeiro Eu também sou brasileiro Seu amigo Seu irmão Deixe seu carro Na quebrada Da estradinha Vamos dar uma voltinha Pelos trilhos do sertão Tá vendo o moço Lá na copa da paineia Nosso sábio É a laranjeira É a laranjeira Seu cantar É tradição Escute ao longe O cantar Da codorninha E a queda Da biquinha Debrustando Debrustando no brotão Ali adiante Aonde termina a mata Vou lhe mostrar Vou lhe mostrar a cascata E o azul Pra imensidão Você vai ver Uma posição de gado Quando desce encarinhado Com destino ao ribeirão Depois da volta Você vai jantar comigo No meu rancho Muito antigo Sob a luz E o lampião Leve contigo A beleza E os encantos Vai dizer Em outros cantos Como é lindo O meu sertão 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 Toca, toca, só pra mim Eu não sei porque que a gente gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Esta vida é engraçada, pois a gente vive amando Sempre a pessoa errada Todas as vezes que amo, rezo tanto pra dar certo Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava, sempre me desiludia Não era o que eu pensava Meu coração é mesmo sem juízo Não sabe que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração às vezes me entristece Meu coração parece que não gosta de mim Eu não sei porque que a gente gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Esta vida é engraçada, pois a gente vive amando Sempre a pessoa errada Todas as vezes que amo, rezo tanto pra dar certo Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava, sempre me desiludia Não era o que eu pensava Meu coração é mesmo sem juízo Não sabe que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração às vezes me entristece Meu coração parece que não gosta de mim Eu só me lembro Deixar de gostar tanto assim Nas estradas A rodar Meu destino Eu vou traçar Na cabine Do meu caminho Eu vou ouvindo Muitas canções Nas suas letras E no seu som Pois na viola E violão Eu me ligo Nessa estrada Vou correndo Sem nunca parar Sou caminhoneiro Apaixonado Levo a vida Vai num camarado Em cada cidade Que eu paro Um amor Eu deixo por lá A noite cá Ligo os faróis Fiso firme Fiso firme Mas sem forçar E as estrelas E as estrelas Quando saem Encoste Encosto o poçante Pra observar Sou caminhoneiro Apaixonado Levo a vida Levo a vida Levo a vida O amor Um amor Eu deixo por lá Um amor Eu deixo por lá O amor Eu deixo por lá O amor eu deixo 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 lá Fica esta noite O amor eu deixe lá O amor eu deixo 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 lá Ouvir lá O amor eu deixo lá O amor eu deixo lá O amor eu deixo lá